Alguém jogou água aqui, né? Carritas me checou 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 Carritas me checou 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 Carritas me checou Checou Quem vai dançar mais bem comigo no farol? Checou Carritas me checou Opa! Checou 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 Carritas me checou Dom Alapá Caminhão Chassanã Pra levar e deixar Alegria ver É peixinho de somar Carritas me checou Carritas me checou Carritas me checou Pra levar e deixar Alegria ver É peixinho de somar Meu look em laque Manda em cachear Me alise em bravo Meu forte é beijar Vou cantar, vai ver Vamos, 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 vamos Mepe Vai te dotar, vai te on Vai te uhh pe x Vai te undar Só em cada próximo Vai te da ir Vai te dotar, vai te Vai te Vai te dotar, vai te Vai te dotar, vai te Vai te dotar, vai te Vai meē, vai te dotar Zuzupapa Zuzuzupapa Zuzupapa Zuzupapa Traga a avenida com você Eu tava esperando Maimê Traga a avenida com você Eu tava esperando Maimê Zuzuzupapa Zuzuzupapa Zuzupapa Zuzuzupapa 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 Zuzuzuzupapa Zuzuzupapa Zuzuzupapa Traga a avenida com você Eu tava esperando Maimê Dovo Malabá O caminhão já sonando Alegria É a avenida com você Carrega se chegou Dovo Malabá Daniela firma Alemã e Tachá Alemã e Tachá Alemã e Tachá Alemã e Tachá Eu vou cantar Maimê 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 Alemã e Tachá Alemã e Tachá Alemã e Tachá Alemã e Tachá Opa Barre e Barre e Barre e Barre! Chegou 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 Virarem de lountragem pro Bahia Chegou Chegou Barre e Barre e Barre chegou 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 Estão todos condicionados fisicamente, emocionalmente, todos com as línguas afiadíssimas, todos com os corpinhos em cima, todos, todos aguentando comigo horas e horas e horas e horas de salos e salos e corridas, ok? Estão preparados para se emocionar na avenida? Então dobrem as pernas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, minha turma. Debaixo de chuva, debaixo de sol! Vambora, galera! Oh! Traga a avenida com você Eu tava esperando o Ain analyst Traga a avenida com você Eu tava esperando o Maimê Maimê Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Alexandre Vargas, a guitarra Marcelo, eu quero Marcelo, eu quero Música, claro Mamãe, eu quero Cesar, eu quero Cesar, eu quero